Sabe, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador e Mestre, realizou muitos sinais e milagres em sua vida na Terra, cumprindo todas as profecias acerca da vinda do Messias. No entanto, ainda assim, muitos dos que testemunharam seus sinais e conheciam profundamente as Escrituras, não o aceitaram. E não somente não creram, como também o odiaram. São palavras fortes para descrever o nível do desprezo que Jesus recebeu de algumas pessoas do seu próprio povo. Muitos de nós podemos imaginar como seria poder testemunhar ao vivo os grandes sinais de Jesus, como, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes ou andar sobre as águas. Porém, saiba que muitas das testemunhas oculares destes grandes feitos não colocaram sua fé em Jesus. Até mesmo um de seus doze discípulos o traiu. Este fato nos ensina algumas lições. A primeira delas é que nunca nós seremos aceitos por todos. Se o próprio Jesus foi odiado, também seremos. Não podemos esperar aplausos e afirmações do mundo e de quem ainda não conhece a Cristo. Por vezes receberemos ingratidão e incredulidade, mesmo depois da manifestação de milagres. Nós precisamos aceitar essa realidade e, ainda assim, persistir em amar as pessoas e dar um testemunho convicto da nossa fé. E, em segundo lugar, nós devemos nos lembrar que, quando Jesus agia, nem sempre as pessoas davam a devida atenção. Sabe, não seja indiferente ao que Deus está fazendo aí na sua vida. Não negligencie o agir de Deus. Um milagre não é o fim, mas sim o relacionamento que você desenvolve com Ele. Seja sensível à voz do Senhor. Seja grato por seus feitos e fiel à sua palavra, ainda que muitos não sejam. Os verdadeiros discípulos de Jesus já escolheram quem irão ouvir. Pense sobre isso. Mateus 28, 6, a palavra de Deus diz assim, Ele não está aqui, já foi ressuscitado como tinha dito. Aleluia! Sabe, quando todas as portas parecem se fechar à nossa frente, quando as dificuldades aparentemente são intransponíveis e os fracassos, os desapontamentos, o sofrimento e a desilusão insistem em fazer parte da nossa vida, eu e você precisamos lembrar que essa situação atual em que vivemos nem sempre é a definitiva. Vamos fazer uma analogia aonde Jesus se entregou por mim e por você. Jesus foi preso. Jesus foi torturado, foi humilhado, foi aviltado e crucificado. Morreu como se fosse um ladrão, um assassino, numa sexta-feira trágica e sombria, qual nós estamos relembrando hoje. Entretanto, três dias depois, ele foi devolvido da morte. Ele ressuscitou e está vivo para reinar eternamente e fazer a diferença aqui na minha e aí na sua vida. Sabe, nós não devemos esquecer que, muitas vezes, o pôr do sol é apenas um prelúdio de uma nova e esplendorosa manhã. Falando um pouco para a esposa ou para o esposo abandonado pelo cônjuge, falando também para a pessoa que perdeu seu cônjuge ou perdeu um filho, para a esposa cujo marido é alcoólatra, para os órfãos, para a mãe solteira, para aquele que precisa de uma cura, de uma doença grave ou terminal, e para aqueles que estão também na prisão. Esta é uma mensagem que pode restituir a fé em você. Jesus ressuscitou e isso precisa gerar fé no meu e no seu coração, a esperança, a alegria. O nosso Deus está vivo e ele nos garante a vida eterna. Sabe, o mesmo poder que levantou o Senhor Jesus Cristo da morte habita hoje no nosso coração, nos fortalece e nos capacita a enfrentarmos as dificuldades da vida. Lembre-se, o mesmo poder que levantou o Senhor Jesus Cristo da morte habita hoje aqui no meu e aí no seu coração. Que nós possamos experimentar deste poder diante das dificuldades das tribulações e dos desafios da vida. Que jamais nos esqueçamos do sacrifício de Jesus na cruz, a fim de que tudo isso nos conduzisse a um relacionamento mais próximo com o Pai. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque neste dia é inevitável, Pai. Nós refletimos mesmo, Senhor, o Seu plano perfeito de salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo, morto, humilhado, aviltado, Pai, torturado, crucificado. Mas pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu amor por nós, o Senhor Jesus ressuscitou e hoje vive para sempre. Nós Te louvamos por isso, Pai. Te louvamos pelo sacrifício e pelo amor de Jesus, Deus. E queremos, neste tempo, estabelecer ao nosso coração, Pai, um vínculo mesmo com este fato, a fim de que este fato gere no nosso coração fé e esperança, Pai. Que nós possamos, através desta palavra, ver mesmo restituído em nosso coração a fé, Pai, que muitas vezes tem sido abalado diante de tantas tribulações. Ó, Pai, como é bom conhecer-te, como é bom, Pai, experimentar do Teu amor. Senhor, em nome de Jesus, que tenhamos os corações sensíveis ao Seu agir. Pai, que nada passe despercebido aos nossos olhos e ao nosso coração. E, acima de tudo, Senhor, que estes sinais possam produzir um caráter de Jesus em cada um de nós. Esse é o desejo do meu coração. Deus Todo-Poderoso, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver a grandeza do Teu agir e do Teu mover no nosso meio. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, testemunhar do Teu amor. E, independente, Pai, da aprovação daqueles que não Te conhecem, Pai, ainda assim que o Teu amor possa mesmo ser uma realidade nas nossas vidas para com essas pessoas. Ó Deus, nos ensina a amar como Jesus amou, nos ensina a andar como Jesus andou. Esse é o desejo do nosso coração neste dia. Deus Todo-Poderoso, eu quero ainda aclamar ao Senhor, esse Deus de milagres, esse Deus que cura, esse Deus que ressuscita, esse Deus que multiplica, esse Deus que nada deixa faltar aos Seus. Deus, Pai, em nome de Jesus, eu peço a Sua provisão sobre a vida do Teu povo, a Tua fidelidade, Pai, sobre as nossas vidas, Deus Santo e Poderoso de Israel. Essa é a minha oração. Humildemente, Pai, eu me coloco na Tua presença, com um coração cheio de gratidão. Não, Pai, por aquilo que o Senhor fez ou por aquilo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. O Senhor é o Deus, Criador do céu e da terra. O Senhor é o Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele que primeiro nos amou, aquele que tem um plano perfeito de salvação para cada um de nós. Oh, Deus, essa tem que ser a alegria do nosso viver, Pai, independente das circunstâncias, que seja assim para a honra e glória do nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.